Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel Pediriva. Eu sou o Vitor Magnani. E esse aqui é o... Na Lata! A gente vai fazer um... Perguntas e respostas do Na Lata. A gente abriu o nosso Instagram pra vocês mandarem umas perguntinhas. E aí a Ju separou aqui algumas perguntas interessantes que vocês mandaram. E a gente vai estar respondendo hoje. A gente também não sabe as perguntas, tá? A gente tá aqui meio que no escuro. Então a gente vai responder junto com vocês. É, são respostas na lata. Ah, eu acho que existem algumas formas. Eu acho que... Se você entrar mais focado, tiver mais preparado fisicamente, você vai ter que fazer um jogo pra correr atrás da bolinha, basicamente. Porque o seu adversário é melhor. Você tem que surpreender. Só que também a responsabilidade tá com ele. Não que seja uma coisa tão fácil, mas também não é impossível, visto que várias das vezes o seu adversário vai entrar nervoso pra jogar. Porque ele tem a obrigação de ganhar. Então você vai ter que entrar como elemento surpresa. Cabeça muito boa. E principalmente no primeiro game, tem que ser muito firme. Muito firme pra tentar ganhar o primeiro game. Isso vai assustar ele de cara e vai te dar uma chance de ganhar o jogo. Eu acho que o ponto, quando você pensar que ele é mais forte, você vai ter que saber por que ele é mais forte. Ah, por que ele bate mais firme na bola? Ou por que ele tem um ataque melhor? Ou por que ele tem uma base melhor? Então na hora que você for jogar com um cara que tem esses pontos melhores que você, você vai ter que montar uma estratégia também pra você minar esses pontos. Então, por exemplo, pô, ele tem um ritmo mais forte que o meu. Então é bom você quebrar um pouco mais o ritmo, ter uma qualidade de bola maior. Ah, ele ataca muito bem. Então eu vou tentar não deixar a bola no meio, deixar ele volear pra ele ir pra frente, justamente pra eu conseguir me atacar. Então é muito importante você ver os pontos que ele é melhor que você, pra você conseguir miná-los, pra conseguir ganhar dele na partida. É, na estratégia, na força física e no mental, você vai ter chance, já que tecnicamente ele é melhor. Tipo, normalmente os torneios são de primeira a sexta classe, masculino e feminino. Essas são as categorias amadoras. Tem a categoria profissional masculino, profissional feminino. Master, ou seja, master é sempre uma idade acima. Então o master 30, quem tem mais de 30, joga essa categoria. 30 ou mais. E a juvenil, que é sub. Então, quem tem, vamos supor, sub 19. Quem tem menos de 19 anos, pode jogar. E dentro do master, também são divididos em categorias, que é master A, B e C. Normalmente o master A, é a galera que joga entre primeira e segunda classe. Master B, a galera que joga na terceira e na quarta classe. E master C, quinta e sexta. Então vai dividir isso pra ter um nível de igualdade maior também, independente da idade. A galera que tem 60, 50 anos, pode jogar um master 30? Pode. Ela só não pode jogar, só a galera de 30 não pode jogar um master acima. Só que a galera que tem mais idade, pode jogar as categorias abaixo. Esse último torneio que a gente jogou, de 1.500 dólares, o campeão fica mais ou menos entre 30% a 35% da premiação total. O vice-campeão fica com 20%. Os semifinalistas, que são dois, certo? Porque dois acabam perdendo. Ficam com 10%. E quatro jogadores que perdem nas quartas de final, ficam mais ou menos com 5% a 7%. Essa eu vou ser breve, porque tem dois grandes parceiros nossos, que eles podem responder isso melhor, e que eles já têm alguns vídeos desses, lá no Instagram deles, que é o Team Carbonieri. Eles são especialistas nessa parte física, de funcional, mas eu acho que exercícios pra melhorar a movimentação em quadra, basicamente, são exercícios de movimentação. Inclusive, o Gabriel fez recentemente, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, e o que mais vai fazer você melhorar a movimentação, é treinar a movimentação. Exercícios funcionais vão fazer, basicamente, você ter mais força, mais agilidade. O Team Carbonieri pode explicar um pouco melhor, mas é basicamente isso. Acho legal também, sempre me ajudou na parte de movimentação, exercícios de footwork. Então, escadinha de coordenação motora, exercícios de footwork na linha, lateral, com explosão depois. Mas, tudo é importante que você esteja preferencialmente com um especialista nessa parte. Olha, eu vou responder sinceramente. Fazer a transmissão, a gente ama. Puta, é um negócio que é muito legal, tá? É uma coisa muito bacana, a gente adora. Mas, não é que atrapalha. Mas, tira um pouco do seu tempo, às vezes, pra você se concentrar um pouco nos jogos, enfim. Mas, prejudica? Não, não prejudica. É uma coisa que a gente gosta, é uma coisa que a gente tá ali pra fazer, é uma coisa que eu curto bastante, pra falar a real. É, eu também sou suspeito, eu adoro transmitir, sempre uma energia espetacular, até porque todo mundo participa, é muito bom. Mas, eu acho que, assim, principalmente no começo, como a gente tava aprendendo bastante, toda essa parte da transmissão, a gente lidou com algumas dificuldades. E aí, nesses momentos, principalmente quando tinha alguma coisa que tava dando um pouquinho errado, a gente teve que aprender muito, e isso tirou um pouquinho do foco em alguns jogos. Hoje em dia, como a gente já fez vários campeonatos, já transmitiu vários torneios, e a gente tá com uma equipe muito boa, a gente consegue focar bem mais nos jogos, nos campeonatos. Fora que a gente, pelo fato de a gente ter uma equipe boa, a gente entende a necessidade do outro, né? Por exemplo, a gente teve o torneio lá em... O Victor pegou três jogos seguidos pra eu me concentrar, aquecer, pra entrar no jogo. A gente sempre se ajuda pra gente conseguir fazer tudo bem feito. É, e como o Gabriel falou de Brasília, de Brasília, a gente teve um grande parceiro lá, que foi o Léo, que ajudou pra caramba a gente lá. E, assim, sempre quando vai a Ju, o Bruno, dessa vez com o Léo, que é o que a gente chama de equipe, né? É um time que a gente vai se ajudando, e aí consegue deixar eu e o Gabriel focado em jogar. E é assim que a gente vai levando. Bom, na minha visão, todos os torneios, até estaduais quanto nacionais, por exemplo, pode ser um campeonato paulista, pode ser um campeonato lá no Rio de Janeiro, ou Copa do Brasil, ou Brasileiro, sempre são divididos em categorias, e todo mundo pode jogar, iniciante, intermediário, ou avançado. Teve um torneio, esse ano de semana paulista, que foi um torneio silver, né? O silver e o bronze, pelo menos aqui, no nosso estado, são torneios um pouco menores, que também é pra introduzir essa galera que nunca jogou. Ela pode jogar qualquer torneio, mas pra essa galera que às vezes tem um pouco de medo, um pouco de receio de entrar num torneio forte, é melhor. Mas acho que até um exemplo que as outras federações podem dar uma analisada, ver se faz sentido pro estado, porque aqui na Federação Paulista, o circuito, ele tá dividido em bronze, silver, gold e platinum. parecido com como funciona na PSA. Qual que é a ideia? O bronze, ele é um torneio de um dia e uma categoria específica. O silver, eles são torneios de normalmente três dias e que foca num tipo de categoria específica. Então, um torneio só de master, um torneio só juvenil, um torneio só de classe. O gold, ele é um torneio maior, que aí, todas as categorias, mais dias de torneio, uma infra um pouco maior. E o platinum, ele tem tudo isso que tem nos outros, só que além disso, ele vai ter um PSA junto, Challenger. Então, qual que é a ideia, tá? Pro meu raciocínio em relação a isso. O bronze, vamos supor que na sua academia ou no seu clube, onde você jogar no Brasil, putz, eles vão fazer um rachão ou um torneio de iniciante, um torneio Copa Sexta Classe, qualquer coisa desse tipo. A gente já viu vários nomes criativos pelo Brasil, mas para o mesmo tipo de torneio, que basicamente é um torneio de um, dois dias, curto, que vai focar mais nos iniciantes. Esse é um baita torneio para você entrar. Às vezes você está com medo de pegar um cara muito forte, uma mulher muito forte. Então, esse tipo de torneio é ótimo para você entrar dentro do universo dos campeonatos. Depois disso, você pode, assim que você estiver intermediário, ou já tiver com uma experiência maior, você consegue jogar etapas que já constituem várias categorias, você consegue jogar, por exemplo, se você for mais iniciante, uma sexta e uma quinta classe dentro do mesmo torneio, ou seja, ir pegando rodagem com pessoas melhores. E, por último, a ideia desses Platinums e também dos torneios que é, como a pergunta que você fez para o avançado, é que, se você for avançado a nível profissional, você consegue jogar o profissional, e se você for avançado e quiser apenas um torneio mais forte, normalmente, quando tem um torneio com um profissional junto, o torneio, ele tende a ficar bem mais forte. É um torneio que chama a galera para jogar, porque todo mundo quer assistir, todo mundo quer participar de um torneio maior. Então, se você for avançado esse tipo de torneio acho que encaixa legal. Lembrando que isso aqui não é uma regra, tá, gente? É a nossa opinião. Se você nunca jogou torneio e já está achando que está jogando bem e quer jogar um torneio grande, manda bala. Exato. Tive aluno que o primeiro torneio que jogou foi um campeonato brasileiro. sem crise. Ó, para falar a verdade, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Eu gosto de fazer tudo. Não, não, de verdade. Eu vou responder. Calma aí. O que eu realmente gosto um pouco mais pela adrenalina, enfim, é estar jogando torneio. Quando eu entro na quadra ali é a sensação que eu mais gosto. Tá, eu adoro jogar torneio. Sou apaixonado por dar aula, assim, no dia a dia aqui no espaço na lata é incrível. Estar com os alunos, dificuldade, bate-papo. Depois eu sou político. Não, é real. Agora eu vou chegar na minha resposta. Mas, assim, acho que dentro do projeto na lata, dentro de tudo que a gente vê, o que mais brilha meus olhos, assim, é principalmente a criação de conteúdo para o YouTube, porque é poder trazer um pouco desse sentimento que a gente tem dando aula, só que dando aula a gente tem sentimento para poucas pessoas que estão ali no nosso dia a dia, enfim, mas ter esse sentimento pensando no Brasil todo, que é de poder estar ensinando, ajudando, elevando o nível de squash das pessoas de alguma forma, e isso, para mim, não tem preço. Então, acho que o meu preferido seria a criação de conteúdo para o YouTube em específico. essa é uma ótima pergunta, inclusive, se vocês querem que a gente faça e deixe aqui no YouTube para vocês verem, é só deixar nos comentários aqui, e para quem não sabe, a gente tem diversos jogos, a gente já transmitiu muito campeonato, entra no nosso canal e coloca no ao vivo que tem todas as nossas transmissões lá e você pode assistir todos os jogos à vontade, mas se você quer esses highlights, é só deixar nos comentários aqui que a gente faz para vocês. Depende. Nem deixei você responder. Depende porque é o seguinte, o cara pode estar no T, mas depende muito de onde você bateu a bola e para onde a sua bola estava indo. Se a sua bola estivesse indo em direção à parede lateral com uma força razoável, ou seja, ela chegaria na parede frontal, possivelmente, depende muito da interpretação do juiz ou de vocês que estiverem jogando, mas entendendo que ela chegaria na parede frontal, joga light. Agora, se por um acaso a bola está fraca, a bola foi baixa em você ou o ângulo pelo qual bateu a bola, vamos supor, o jogador está no T, mas o outro jogador também está na linha do chão e bate a bola no jogador que está no T, não faz o mínimo sentido, essa bola não chegaria na parede da frente, então é no light. Mas em hipótese alguma, em hipótese alguma, se o jogador acertar o outro numa tentativa de bolst, ou seja, com a bola indo para a parede lateral, em hipótese alguma, é expul. Espera aí, eu vou melhorar a pergunta. A gente já brigou hoje? Olha, a gente briga todos os dias quando a gente treina, porque a gente é muito competitivo, eu não quero perder para ele, ele não quer perder para mim, e a gente tem uma rixa desde juvenil, mesmo que a gente é parceiro, é irmão, é sócio, enfim, a gente, sempre quando a gente vai treinar um contra o outro, a gente briga e isso nunca vai mudar, para deixar claro. mas depois que a gente sai da quadra, a gente já começa a conversar do jogo e tudo certo. Sim, eu sou bem a favor da devolução do saque no voleio, falo isso com, assim, todos os alunos, principalmente os que estão tendo dificuldade de pegar o saque, acho que a melhor maneira de pegar qualquer tipo de saque, sem ter problema com a bola morrer, sem ter problema com, sei lá, um nick cagado no fundo, com a bola batendo na parede, é você volear. se por um acaso você não estiver conseguindo volear porque essa bola está indo para a parede lateral, você vai ter que se antecipar, porque se ela está indo para a parede lateral com ângulo, ela não estava na parede lateral antes, então você vai ter que entrar antes nessa bola e se ela for bater muito para frente, aí você vai ter que esperar ela bater na parede lateral e pegar depois, mas o ideal, na minha opinião, é o voleio. É, esses saques altos, eles normalmente vão ir sem força, então o ideal é pegar no voleio justamente para ela não morrer no fundo. Se a bola estiver vindo para a parede lateral na sua direção, você vai ter que antecipar se ela bater na parede lateral antes, você espera ela voltar e rebate, mas sempre vou olhando justamente para você não deixar a bola passar e morrer no fundo. Por que essa pergunta para mim? Uma dublagem não é feia? É, primeiramente, eu acho que assim, a gente aqui no Nalato, eu pelo menos tomo mais cuidado, como eu sou bem mais bonito com o Gabriel, uma forma de eu ficar parecido, tipo em termos de nível de beleza, é deixando o bigode, fiquei o equilíbrio e os dois ficam mais ou menos uma nota 7,5, 8,5. Vou responder sério agora. Minha namorada adora e ela pede para deixar. Mentira, não sou palma. Deixa eu pensar em uma outra resposta. Bom, eu deixo o meu bigode porque eu gosto de dar uma mudada, sempre no visual, tem vezes que eu estou com o bigode, tem vezes que eu estou sem, eu raspei a cabeça, eu sempre gosto de estar mudando. Inclusive, o Victor tinha falado aqui, a galera está de prova, que se esse vídeo bater 200 likes, ele vai pintar o cabelo de vermelho. Se esse vídeo bater 200 likes, eu pinto o meu cabelo de vermelho. Hum, esse torneio é bom. Esporte Clube Pinheiros Open, mais uma etapa do Campeonato Paulista, Platinum, no Clube Pinheiros. Esse é a última etapa da Tour de las Américas, premiação em dólar, altíssima, vários jogadores top, a lista de relacionados está incrível. Então, Christopher Gordon, vários outros jogadores. Tem uns brasileiros também jogando, muitos brasileiros jogando. Vão ter sete brasileiros jogando, então é Gustavo Pisato, Rua Souza, Murilo Penteado, Diniz Berbel, Pedro Momento, Guilherme Mello e Diego Gobi. Mano, recheado de brasileiro. O torneio vai estar top e com transmissão full do Nalata dos Jogos Profissionais. Então, começa na quarta-feira, dia 24, e a gente aguarda todos vocês aqui assistindo, fazendo muito barulho aqui na live e torcendo muito pelos brazucas nesse torneio. Lembrando que no ano passado quem ganhou esse torneio não foi o brasileiro. Afinal, o brasileiro acabou perdendo, o Guimela acabou perdendo ano passado a final, mas vamos ver se esse ano algum brasileiro ganha, tá bom? Vamos torcer bastante. E a gente queria agradecer vocês pelas perguntas. Se vocês querem uma parte 2, querem fazer mais perguntas, deixe aqui nos comentários também, que a gente pode fazer um outro vídeo desse pra vocês. Exatamente. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, na tela final. Na tela final, vocês vão ver uma indicação de vídeo, nossa playlist de dicas do Nalata, que tem dicas de tudo que você pode imaginar. Se você quer melhorar, qualquer coisa que você pensar dentro do Squash, tem na nossa playlist. Tem uma bolinha, claro, pra você se inscrever no canal. Bora, galera. Tamo junto e até a próxima. Valeu, valeu.